Ué, suporte, mano, é, é, não vou nem comentar. Um jogo, não tem como você ganhar uma partida sem suporte, por exemplo. Porra. Nossa, outro time também não tiver, porra. É a gente que não sabe jogar o jogo. Mano, o suporte é muito... O suporte é mais essencial do que qualquer outro. É, o suporte é o que define a vitória, mano. O suporte leva o time pra frente, velho. Mais do que, mais do que as outras... É, se tiver um suporte bom, mano, se tiver um suporte bom, você ganha a partida. Sim, já fez a entra aí, estéreo. Manda aí, manda a entra aí, estéreo. E aí, mano, GTA com os leks. Os leks não, aqui é mito. Porra, pirata é meu pau. Aqui já começa a treta nisso, né, mano? Não, essa treta nisso. Esse é o sonho do Drizzy. O sonho do Drizzy é ser pirata, é sentar aqui nesse sofá aqui. Caralho, é sentar nesse sofá aqui com o molde da piroca do Dave. É, eu acho que todos os piratas sentam, né, mano? Nem senta, cara. Aí, ficou ofendidinho. Ah, não é? Mudou o tom de voz. Não, é sério, não é? Na moral, ele me atrapalhou. Tá com vácuo nessa... Ah, sai, ah, mano. É por isso que eu parei de jogar essa porra, velho. Na moral. Por que, Paty? Ah, porque tem um sem mãe que você tá na boa, na sua. O nego, no lugar de ultrapassar, vem te derrubar. É, estéreo, estéreo. O Drizzy! O estéreo me jogou pra fora. O cara é uma bola. O Igor me passou porque o moleque me rodou. Não, o cara vai te bater, o cara vai te bater, Drizzy. Vai não, vai não. É o MC traficante. O MC traficante vai me roubar, vai me roubar se eu for me bater. É o MC traficante, cara. É o MC traficante. Você quer roubar meu carro, mano. Caralho, moleque, é muito alto. Caralho, moleque, é muito alto mesmo. Olha, filha da puta que eu vou me vingar do Noé, mano. Aí, ó, seu arrombado. Fica pra trás, otário. Caralho, boa, boa, boa. Fode o Noé, fode o Noé. Nossa. Fode todos os que você pôs aí na frente. Nossa, eu tô muito bom. Nossa, eu também, muito no meu cu, mano. Olha isso, olha isso, olha isso. Fode o Noé, aaaaaaah. Cacau, cacau. Você tá até o Noé voando, moleque. Você tá até o Noé voando, moleque, vai. Mano, olha o tamanho dessa pista. Caralho, eu não conseguia parar de quicar, mano. Ô, gostei, vamos repetir essa porra. Eu quero descer de novo essa merda. Eu rodei, viado. Que é isso, mano. Ó, bora, bora repetir, bora repetir depois dessa. Eu quero descer de novo. Eu desci tudo errado. Atrapalhei o otário aqui, mano. Eu fechei porque eu sou bandido. Corrida de recuperação aqui do Mudo, hein. Também tô aqui no Mudinho só, viado. Me mantendo a quinta colocação aqui com muito louvor. Eu estourei, mané. Ah, eu não ganhei, não ganhei RP, mano. Fiz 355 piruleta. Eu tentei fazer aqui uma piruleta aqui pra poder ganhar um RP. Eu estourei. Piruleta. Caralho, pra desce moça. Vai pra desce moça aí, otário. Vai pra desce moça aí, otário. Filho da puta. Vai, 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 vai. Filho da puta. Eu caí. Filho da puta. Ai, vai ter outro decidão, hein. Eu fiquei pra trás mesmo, mano. Fica pra trás aí, otário. Moleque, eu tava em quarto. Eu errei com o bagulho, o último. Então, vamos mandar um McFlip aqui na sua cara, ó. Peração aqui, vóra. Não mandava não, hein. Vai estourar, ó. Ai, ai, ó. Foi aí que eu... Filho da puta. Porra, Igor. Eu tô em último nesse caralho, mano. Tá em último? Eu fui fazer uma piruleta aí também no meu cu. Tô aqui junto com o Igor. Você acha que eu vou estar onde? Eu tô junto com o Igor. É, é verdade. Eu errei um bagulho e vim pra último. Nossa, até futei meu cu. Caiu lá pra baixo. Caiu, é que pena. É pra último. Aí, ó. Vocês nem chegaram aqui ainda. Olha, Igor. Vai tomar no seu cu, mano. Que maldade, velho. Eu te dou um empurrinho pra frente, você me fode ainda. Que maldade, mané. Fala pros outros que é meu amigo, mano. Caralho, que filha da puta. Cheio de nó ali em cima. Olha lá. Puta que pariu. Meu Deus, mano. Meu Deus. Eu vou esperar vocês pra gente fazer uma corrida engraçada. Tá belozo. Vai. Que acontece eu vou ganhar, né? Vou esperar, né? O Igor olha o estéreo ali que lixo, mas dá de cara na parede. Cadê o Driz? Ele não tava perto de você? Tô chegando, tô chegando. O Igor me fodeu quatro vezes. Ele me fodeu quatro vezes. Cadê o Patiz? Eu tô em segundo, cuzão. Só vamos, Fih. Não, espera a gente. Ah, espera a minha piroca, seus lixos. Aprende a jogar aí. Ô, filha da puta. Olha o falou. Olha o falou, é nóis. Ah, né? Vamos com a Tiki, mano. É de sunidão, mano. É muito de sunido. Ah, fazer o que? Vocês jogam mal. Eu vou ter que arrumar uns caras que jogam bem. Tem alguém que joga melhor que eu, GTA, nesse momento. Tem que jogar com pirata e Driz e estéreo não tá dando, não, velho. Eu não sei se é lixo, mano. Eu te fodeu, mas me fodeu junto. Deixa eu ver esses, deixa eu ver esses caras horrorosos jogando. Eu não sei se é, não é, mano. Agora você fodeu. Agora não foi nem eu. Agora você se fodeu sozinho. Ih, o carro não sobe. Tomou no cu, já. Já joguei na camada do Griglão, já vi ele tomando no cu, já. Tomei no cu, mano. Tomou no cu gostoso. Ô, vamos repetir essa porra, na moral. Ai, caralho. Repetiu o caralho, vai tomar... Não, vamos repetir. Não, tem um monte de corridas pra testar. Foda-se. Não tem não, é 12 corridas só, mano. Próxima! Tô pi...